Estou aqui naquela dia, não vou como é, não vou... Ficou no meu pai, na minha mãe, bordo, fico como é. Aí eu tomo uma cabarela raiz, a Manu tá chegando agora com... Como chama, amor? Como chama o negócio? Estou assim, eu vou chamar aqui. Como chama? Chuk. É, chup-chup, viu, gente? Chuk. Chuk? Eu nunca tinha ouvido chuk. Geladinho, din-din, chup-chup. Chuk eu nunca tinha visto. Mas, enfim, tamo na arca aí, viu? Estou por cá. Abraço. A piscina me fez entrar na piscina agora. Um frio. Frio, sim, né? Em Goiânia, em qualquer vento é frio. Não foi, minha gata? Foi. Galera, e hoje, domingão, dia de queimar uma carne, fazer um churrasco, não deixe de escutar a Só Tem Eu no Spotify, tá bom? Arrasta pra cima e curta aí. Marca a gente também. Com certeza. Marca eu, marca a Virgínia. Se quiser, você pode marcar até a Anoelia. Batemos 9.7 aqui no Instagram. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Bem-vindo quem chegou agora. Não é, meu amor? Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz. Parabéns. Manoel, transparente. Você tá feliz, Mano? Estou demais. Graças a senhora. Parabéns da minha mãe. Vou pegar o geladinho da Virgínia. Ela está com vontade de tomar geladinho. E a Manoel vai comigo, porque... Essa moleza acabou. Galera, tô aqui em casa, domingão, com a patroa. E passando aqui pra agradecer a cada um de vocês aí que tá curtindo a Só Tem Eu, que tá assistindo o clipe, que tá escutando. Muito obrigado. Vocês são demais. E se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Tá bom? Amo vocês. Mandam um alô aí pra galera, amor. Gente, vocês são perfeitos. Muito obrigada aí. A gente pediu um açaí pra ela aqui. O cara veio entregar o açaí e caiu na água, véi. Aqui. O cara caiu na porta aqui na área. Ai, meu Deus do céu. Tô tão nervosa, gente. Meu Deus, véi. Eu fiquei com dó do rapaz que caiu na água, mas não aguentei, véi. Nossa, ou pensa num tumbo que o cara levou pra ter um negocinho de água ali na porta. Ela foi desligada do jeito que ele veio. E caiu. Meu Deus do céu. Eu ia ter pecado, rir, mas não aguentei, não. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra agradecer a todos os inscritos do canal. E se você que tá assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer. Compartilhe com os amigos também, que vai ajudar demais. E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo assim que possível também. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo e continue assistindo os vídeos. Abraço.